Atitudes suspeitas levaram a equipe da Força Tática a apreender entorpecentes no bairro Santa Cecília. Local e jovens já são conhecidos nos meios policiais pela traficância. Avistamos quatro indivíduos na calçada em frente à residência. Assim que eles perceberam a presença da viatura, dois empreenderam fuga para o interior da residência e um, usando calçadinhos e moletom cinza, conseguiu fugir da equipe, ficando somente uma adolescente na calçada. Com ela, após ser abordada, não foi nada localizado. Adentramos a residência e localizamos um adolescente no quintal e no interior da casa, na sala, no sofá, o indivíduo que fingia estar dormindo foi abordado e com ele também nada encontrado. Policiais solicitaram a busca pela residência e encontraram 27 pedras de craque mais 600 pinos contendo cocaína, prontos para comercialização. Mesmo com as evidências, o jovem negou a propriedade dos entorpecentes. E durante buscas no quarto dele, encontramos no guarda-roupa um recipiente plástico contendo 27 pedras de craque, embaladas prontas para o consumo e venda. E embaixo da cama, entre a cama e o estrado, o colchão e o estrado, foi localizado mais 60 pinos pronto para venda também, contendo a droga cocaína. Foi interpelado o indivíduo sobre a droga, alegou ter conhecimento da droga e estar em sua residência, porém, não assumiu a propriedade da droga, alegando que não mora sozinho na residência, e sim com um sobrinho que não soube falar o nome também. Diante das evidências, foi dado voz de prisão por tráfico de drogas e conduzido ao DP e ratificado pela Autoridade Policial Civil. Após procedimento no Distrito Policial, os adolescentes foram entregues aos seus genitores e, posteriormente, serão ouvidos no Fórum da Cidade. A Cidade